Hoje no Empresários de Sucesso TV vamos conversar com Carol Pfeiffer, presidente da Atom Traders. Carol, muito obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso. Eu que agradeço, é um prazer fazer esse bate-papo com vocês. Agora, conta pra gente o que a Atom Traders faz, como e quando ela foi fundada? Bom, a história é um pouco longa, porque eu e meu irmão estamos no mercado financeiro há 15 anos, a gente é sócio desde sempre, eu ia fazer faculdade de moda quando conhecia a Bolsa de Valores e acabei me encantando. Primeiro porque é um mercado muito meritocrático, né? Ou seja, quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. E eu e meu irmão no começo a gente não tinha grana, então a gente tinha clientes, a gente fez os nossos clientes ganharem dinheiro e mais tarde a gente fundou uma empresa pra operar o nosso próprio capital e foi assim que nasceu a Atom. Hoje a Atom é uma empresa que ensina qualquer pessoa que queira aprender sobre Bolsa de Valores e contrata as que mandam bem, pra que elas possam operar o nosso capital sem nenhum risco pra elas. A Atom é uma empresa listada na Bolsa de Valores, então todos os dados são públicos e todo mundo pode acompanhar nosso trabalho. Transparência total, isso que é importante, né? Agora, qual que é a importância da Atom para empresas? Claro, os consumidores, ainda mais nesse momento de pandemia, todo mundo tentando achar como ganhar mais dinheiro, né? Como, por exemplo, economizar, investir melhor? Bom, como a Atom é uma empresa de traders, o que é um trader, né? É uma pessoa que compra e vende através do mercado financeiro. Na verdade, todo mundo nasceu trader, né? Porque qualquer pessoa que negocia com a intenção de ter lucro, seja um terreno, ingresso do show, qualquer coisa, é um trader. E a Atom, ela chama essas pessoas que mandam bem pra trabalhar com ela. Então, você pode trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo. Então, nesse período que nós estamos aí, quarentena, crise e tudo mais, que a gente tá vivendo no Brasil, as pessoas podem ter uma renda extra. Então, você não precisa abandonar a sua profissão para operar no mercado financeiro. Você pode usar o nosso dinheiro e, através de um celular ou de um notebook, usando a internet, você pode ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Então, nesse momento que a gente tá passando, é muito oportuno que as pessoas aprendam sobre o mercado financeiro e aproveitem para ganhar mais dinheiro, né? Isso mudou a minha vida e a do meu irmão e, por isso, que hoje nós queremos também popularizar o mercado financeiro para que outras pessoas possam fazer parte. Só que notícia boa e tanta coisa ruim, né? Notícia boa, como ganhar dinheiro, isso é muito importante. Agora, Carol, como você prevê a demanda de trabalho, principalmente com esse número crescente de pessoas se interessando, buscando estabilidade financeira? Bom, a boa notícia é que as pessoas estão buscando estabilidade financeira, né? Então, a gente, infelizmente, no Brasil, a cultura é do endividamento, né? Do investimento, a gente não aprendeu a lidar com dinheiro e, aos poucos, a gente tá vendo essa mentalidade mudar. E isso é maravilhoso, por quê? Quanto mais pessoas aprenderem sobre dinheiro, menos a gente sofre com a economia, com crises. Então, quando vem uma crise no Brasil e se a nossa população tá muito endividada, a gente vai sofrer muito mais, a gente vai demorar muito mais para sair dela. Se, aos poucos, as pessoas vão aprendendo sobre dinheiro, a gente consegue superar isso de uma forma mais simples. Eu acredito que o mercado financeiro tá aumentando e muito o número de pessoas querendo aprender. E um dado bem interessante, uma pesquisa recente do LinkedIn apontou como uma das profissões que mais vão crescer no Brasil nesse ano de 2020, que é a profissão de day trader, que é a pessoa que compra e vende através do mercado financeiro. Então, quem quiser aprender nesse mercado, com certeza vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro e vaga garantida em tesourarias ou empresas como a Atom. Muito bom. Agora, quais são as expectativas para o segundo semestre, agora de 2020, da empresa? Bom, a gente não pode falar que são... Para a Atom, as expectativas são boas. A gente não pode falar que a expectativa na economia brasileira é boa, porque a gente já sabe o momento que a gente tá passando. Mas é claro que se nós estudarmos, se a gente se preparar, se a gente aproveitar essa oportunidade para se reinventar, a gente vai superar isso mais rápido do que muitos outros países. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para estudar, para se reinventar, para que a gente possa superar essa crise o mais rápido possível. No caso da Atom, as perspectivas são muito positivas. Por quê? Porque com essa quarentena, as pessoas entenderam que elas precisam aprender algo novo e que elas precisam ter mais uma fonte de renda que não tome muito do tempo delas. E o mercado financeiro acaba sendo essa oportunidade. Primeiro, porque a pessoa não precisa muito tempo. Com uma ou duas horas do seu dia, você já consegue tirar dinheiro do mercado, você já consegue ganhar dinheiro para o mercado. E usando qualquer smartphone ou qualquer notebook, você pode aprender e também ganhar dinheiro. E, além disso, vale lembrar que o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, é um sistema meritocrático. Não depende de cliente, você não precisa ter chefe, não depende de ninguém. Então, mesmo com as altas ou baixas da economia, você pode ganhar dinheiro. Então, acredito cada vez mais que a Atom vai crescer. Crescemos bastante nesse começo de ano, aí no meio da quarentena, porque as pessoas entenderam que aprendendo e estudando, elas podem ganhar mais dinheiro. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações, sucesso para você. E fica o convite para você voltar mais vezes aqui no Empresários de Sucesso. Eu que agradeço. Convito todo mundo a aprender mercado financeiro. Vale lembrar que, hoje em dia, com a internet, a gente não tem desculpa, né? Você pode fazer uma aula online agora mesmo. Então, muito obrigado pelo convite e que a gente possa, aos poucos, mudar a mentalidade desse Brasil. Obrigado a você. Até a próxima. Eu vou conversei com o Carol Pfeiffer, presidente da Atom Traders. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto